Rolly Polly Clown é um personagem que, se você assistir Toy Story pela primeira vez, você nem enxerga ele, sabe? Ele é um personagem bem de canto, mas eu acho ele muito bonito, assim. Então, eu comprei de uma colecionadora de Toy Story, que ela tava se desfazendo da coleção, ela deu prioridade pra outros itens de outros brinquedos, aí acabou se desfazendo do Toy Story, aí eu comprei aqui no Brasil mesmo. Ele não foi um item barato, assim, eu comprei vários itens com ela, acho que acabei comprando 14 coisas com ela, aquela coleção. Eu acredito que ele saiu aproximadamente por 600 reais. Ele é feito por um artista americano, ele vende no Ebay, o preço atual dele é 170 dólares. Eu vou ler mais ou menos aqui o que tem no próprio anúncio do Ebay dele, ele fala assim, Esse é um produto feito à mão, que é feito de madeira, ele tem aproximadamente 20 centímetros de altura e foi cuidadosamente esculpido nas especificações exatas e no tamanho do filme. Ele disse que foi pintado à mão e que ele se baseou nas imagens do Blu-ray do filme e ele faz um barulho, tipo, tem um sino dentro dele e parece que acabou de sair do filme. As imagens nem sequer dão justiça a esse item, que é absolutamente lindo e seria ótimo para ser exibido em qualquer coleção. Esse item é muito mais pesado e resistente e ele fala que fica muito bonito com as troicas, que ele também faz. Então, a sensação que eu tive quando eu peguei nele é que ele era de louça. Antes de ver esse anúncio, eu fiquei surpreso de saber que ele era de madeira, mas depois, quando eu peguei nele, assim, realmente eu tive a impressão que é madeira mesmo. Mas ele é muito bonito mesmo, de fato, assim, as cores dele são incríveis. Ele tem esse sininho dentro que é muito legal. E, assim, ele fala que é feito à mão e tal, mas alguns detalhes, assim, quando eu pego aqui, como nas lágrimas, nos olhos, na boca também, eu sinto que é como se fosse adesivado. E ele depois passou uma camada de alguma coisa. Ele chama de, acho que se eu não me engano, de laque. É como se fosse um verniz, assim, mas ao mesmo tempo eu sinto que meio que parece que encapsulou, assim, com alguma coisa, mas eu posso estar enganado. Aqui embaixo, ele diz que é feito na Rússia. E eu acredito que ele deve ter juntado algumas madeiras, assim, uma em cima da outra e deve ter conseguido fazer com que ficasse desse formato, assim. Mas eu acho que é uma peça muito bonita, assim. Era um dos itens que eu mais queria pra coleção. Eu tava estudando pra ver como é que eu poderia fazer. Eu fiquei preocupado em fazer de biscuit, de ficar muito pesado pra minha estante. Pensei em possibilidade de fazer de isopor também, mas não é um item que é muito difícil de customizar, assim. Acho que a galera que trabalha com biscuit e que trabalha com isopor também, eu acho que faz muito, muito, muito parecido também, assim. Eu vou deixar o link aí embaixo do vendedor do eBay. Esse artista americano, ele cobra 140 dólares, atualmente, em 2020, por esse kit de troicas. A maior, ela tem aproximadamente 11 centímetros de altura, e a menorzinha aqui tem 2,5. As trocas, elas são pintadas à mão, mas eu sinto também que, assim, os detalhes como o olho, na orelha e tal, eu sinto que é adesivado. Mas, assim, toda a estrutura do ovo em si é pintada, sabe? Agora, alguns pequenos detalhes eu sinto que é adesivada, e ele passou pra... ele colocou algum processo que é como se fosse de encapsular mesmo, assim. Eu sinto que parece que meio que adesivaram, assim, por cima. Tipo, colocar um papel contact, digamos assim. A impressão que eu tenho é essa. E ele deixa, justamente, esse aspecto brilhante, assim, é justamente pra... dar um aspecto que elas são de plástico. Apesar que elas são de madeira, mas eu acho que, a partir do momento que ele coloca esse... esse produto, dá uma impressão que é... que é plástico. Coloquei a imagem aí, pra vocês verem como que é o fundo delas. E agora eu vou abrir elas pra... pra vocês verem. Elas são uma dentro da outra. Então, eu vou tirar uma aqui, na outra. Assim, eu já tinha feito antes com a Viviane do Studio Seixas. Eu tinha comprado um ovo no Aliexpress. Desculpa, eu comprei do Ebay, que veio da China. Mas eu não gostei muito do formato, assim. Aí, depois, eu acabei comprando um outro kit de ovos, que veio da Rússia. E eu já tinha gostado um pouco mais desse formato. Aí, eu acabei comprando essa daqui, novamente, a terceira, no caso. Por conta do formato, assim, ser mais próximo ao filme mesmo. Ser mais... mais oval, assim, sabe? Mais pros lados. Eu vou colocar também, aqui embaixo, o link do Ebay, com a opção do ovo que eu tinha comprado da China. e depois eu comprei o da Rússia. Esses daqui também, se você olhar aqui embaixo, tá Made in Rússia também. Vieram de lá.